A Embaixatriz do Brasil em Cabo Verde quer dar nova cara à Escolinha Bracinha da Comunidade do Iraque. De visita à Ilha de São Vicente, Ilma dos Santos diz que após visitar a comunidade e o espaço, concluiu que a melhor opção seria, em vez de remodelar, criar um espaço de raiz. De visita à Ilha de São Vicente, a Embaixatriz do Brasil em Cabo Verde, Ilma dos Santos, que marcou presença na final da Taça da Liberdade, organizada pelo Clube de Golfo da Ilha, falou com a TCV sobre o projeto social que pretende implementar na ilha. Vim para cá para fazer um trabalho social na comunidade de Iraque. Na verdade, a gente está tentando ajudar uma creche que tem lá, com crianças de 3 a 8 anos, eu acho, se eu não me engano. E isso, a gente está tentando ver se constrói, vamos ver se a gente consegue construir umas salas de aulas para eles lá. Eles estão precisando de reforma, mas eu estive lá visitando e acho que seria meio que um desperdício fazer uma reforma numa coisa que não está muito, digamos assim, uma construção muito apropriada. Então, eu acho melhor investir e fazer uma construção mesmo do zero. Depois de ter organizado na cidade da praia uma festa beneficente a favor da Escolinha Bracinha da Comunidade do Iraque em São Vicente, Ilma Ferreira diz que o objetivo é a construção de um espaço de raiz. Pois é, eu tenho um projeto que se chama ConstruFesta e aí eu estou trabalhando com isso. Eu faço festa, organizo festas com meus amigos, os parceiros, as pessoas da comunidade que gostam de contribuir de alguma forma. Então, vendo os tickets, consigo os ingressos, consigo o dinheiro e a gente constrói. Contudo, não avança uma data para a efetivação do projeto. Diz que neste momento está a trabalhar com outras instituições no sentido de materializar o projeto que vai beneficiar a comunidade. Vamos ver se eu consigo fundos para isso. A gente já está trabalhando para conseguir. Eu acho que vai dar certo, sim. Agora está dependendo também da Câmara Municipal para ver se consigo autorização para utilizar o terreno. Já tive uma reunião na Câmara ontem. Vamos ver o resultado. O Espaço Bracinha, construído em 2021, é um espaço de integração social que acolhe crianças daquela comunidade carenciada da ilha de São Vicente que ficam no local enquanto as mães procuram sustento para as famílias funcionando como uma creche.